FFTL, Atama Carta, autorização do Ministério Saúde relaciona com a realização da Liga Futebol Feto Timor-Leste na equipa da Seleção Nacional. O governo Timor-Leste levou a reunião do Conselho Ministro e a quarta-feira decide o confinamento domiciliar obrigatório e a capital dele durante a semana de ida ao longo do ano de setembro. O governo Timor-Leste, Atama Carta, autorização do Ministério Saúde relaciona com a atividade de preparação da equipa da Seleção Nacional incluindo a Liga Feto na segunda jornada e a semana. O governo Timor-Leste, Atama Carta, autorização do Ministério Saúde e a minha carta é a minha casa, mas eu não me deixo lá. Primeiro, o governo Timor-Leste, Atama Carta, autorização do Ministério A liga, segunda divisão, segunda jornada, a mídia se suspende. Dela torneia afirmamos que o Ministério do Saúde não se suspende a liga, se o suato autoriza a atividade de treinamento, a equipa da seleção nacional, também a FUNAUTU, o Timberleste participa e a Jogo de Qualificação AFC Cup. Se ele mais pronto coopera, não cumpre o protocolo Saúde Mundial, o Ministério do Saúde vai ativar esse treinamento no FATIM para jogador de SIDA. A FUNAUTU, a FUNAUTU, a FUNAUTU, a FUNAUTU, a FUNAUTU, a FUNAUTU, a Jogo de Qualificação AFC, ou a Jogador Coutu, a FUNAUTU, a Jogador Coutu. intention Então, a Federação foi uma alternativa para o jogador para a Seleção Nacional. A Seleção Nacional, todos têm que concentrar e fazer isso. São Silvas e Hermes Madeira, reportados em Desportivas.